Vida, cara, drink camarim Tô passando, mas já vou sair Vida louca, você uma moça É só um flash, água na boca Tá todo mundo falando E você nem tá ligando É que a pegada aqui do malandro Você gosta, né? Você perde mais Agora tá todo mundo falando Suas amigas beijando É que a pegada aqui do malandro Você gosta, né? Você perde mais Você gosta, né? Você perde mais É que a pegada aqui do malandro Você gosta, né? Você perde mais Faz o despacito pra mim Com essa carinha de santa É bola de costas sem fim Me quicando tipo a Rihanna Faz o despacito pra mim Com essa carinha de santa É bola de costas sem fim Me quicando tipo a Rihanna Ela já veio sabendo as provas do meu veneno Eu tô voando, tô contra o tempo Só uma transa sem sentimento Tá todo mundo falando Suas amigas beijando É que a pegada aqui do malandro Você gosta, né? Você perde mais Você gosta, né? Você perde mais Faz o despacito pra mim Com essa carinha de santa É bola de costas sem fim Me quicando tipo a Rihanna Faz o despacito pra mim Com essa carinha de santa É bola de costas sem fim Me quicando tipo a Rihanna seine raia, né? international Eu tenho suas amigas beijando Eu tenho suas amigas beijando Eu tenho suas amigas beijando Tch, tch, tch.. Tch, 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 tch Tch, me wata, eia, tchai, tch, tcha tch, tch, tch Iq embaixo, a tch, 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 tch A CIDADE NO BRASIL